Aprenda a fazer esse pão de coco na máquina de pão fofinho e delicioso, perfeito para o café da manhã ou aquele lanche da tarde. Na forma da máquina de pão, comece pelos ingredientes líquidos e depois os secos. Adicione meia xícara de água, meia xícara de leite de coco, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal em temperatura ambiente, 1 colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de açúcar ou 6 colheres de sopa de açúcar para quem gosta de um pão mais doce, 4 colheres de sopa de coco ralado, 3 xícaras de farinha de trigo, 1.5 pacote de melhorador de farinha opcional, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, ajuste a cor para claro ou médio, selecione o programa pão doce, a quantidade da massa 2, programe o ciclo e ligue a máquina. Deixe seu like, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Quando faltar 1 hora para terminar o ciclo, abra a tampa e coloque 1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal, e polvilhe coco ralado em cima da massa. Vou deixar na descrição desse vídeo, o link do site da onde eu comprei essa panificadora de pão. Feche a tampa e deixe terminar o ciclo. Depois de pronto, retire o pão com cuidado da assadeira, e deixe descansar por 15 minutos em cima de uma grade antes de cortá-lo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para acompanhar essa e outras delícias. E até o próximo vídeo.